E se usássemos uma tecnologia de navegação antiga para mover os navios modernos? Hoje eu vou falar um pouco sobre a Wind Challenger, o primeiro navio de carga que vai utilizar o mesmo conceito das velas de navios antigos para ajudar sua navegação. Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Igor Felipe e hoje, eu quero te mostrar uma tecnologia de navegação que foi muito usada na época dos grandes descobrimentos, que está sendo empregada em navios de hoje. Com certeza, você já deve ter visto alguns barcos à vela por aí, ou até mesmo aqueles barcos antigos à vela, que eram usados para atravessar os oceanos para levarmos mais diversos itens. E durante muito tempo, as grandes navegações ocorreram dessa mesma forma, utilizando a propulsão através do vento, ou melhor, através do arrasto que o vento gerava nas velas. Aos poucos, os navios começaram a se aprimorar utilizando, por exemplo, os motores a vapor. Quem aí já viu o filme Titanic, sabe que ele utilizava um enorme motor a vapor, que era impulsionado pela queima de carvão dentro do navio, nos níveis inferiores, que esquentavam boilers gigantes de água e que por sua vez impulsionavam o que chamamos de steam engine, ou motores a vapor. E uma curiosidade, para quem já viu o filme ou fotos do Titanic, sabe que ele tinha quatro grandes chaminés que eram usadas para liberar os gases da queima do carvão, mas acredite se quiser, apenas as três primeiras chaminés eram realmente usadas como chaminés. A quarta chaminé não era interligada ao motor e foi implantada apenas para dar a impressão de que o navio era mais potente e circular o ar nos níveis inferiores. Bem, e com o passar dos anos, a tecnologia foi evoluindo e os motores a vapor deram lugar aos motores de combustão interna. Eles são motores gigantescos e que consomem uma enorme quantidade de combustível, mas que deram mais rapidez, controle e segurança para as navegações modernas. Mas e se a gente conseguisse construir um navio cargueiro desse tamanho, ser movido pela antiga força do vento? E foi aí que o Shofu Maru veio para dar início a essa ideia. O Shofu Maru é o primeiro transportador de carvão a ser movido pela tecnologia de propulsão de energia eólica, ou digamos, parcialmente. O navio ainda utiliza um motor a combustão, mas também utiliza uma vela rígida única que vai auxiliar a embarcação a reduzir o consumo de combustível e consequentemente reduzirá as emissões de gases de efeito estufa. Ele percorre a hidrovia entre o Japão e a Austrália. E para se ter uma noção, com a utilização dessa enorme vela, ele conseguirá reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 5%. É o primeiro navio transportador de carvão a ser movido pela tecnologia de propulsão de energia eólica, de vela rígida e retrátil, e essa tecnologia foi chamada de Wind Challenger. A embarcação é considerada a primeira de seu tipo, e sinaliza o retorno da energia eólica como fonte viável de energia, inaugurando uma nova era do transporte moderno. A Oshima Shipbuilding, que é uma empresa japonesa de construção naval e que construiu o Shofu Maru, pretende construir um segundo navio, só que dessa vez será um navio graneleiro, e que também irá usar esse sistema de vela retrátil rígida da mesma forma. Ela fez um acordo com a empresa MOL Drybulk, que fará a administração do navio de 62.900 DWT, que significa Dead Weight Tonage, que traduzindo seria toneladas de peso morto. Esse DWT é uma medida de quanto peso um navio pode carregar. Essencialmente, o peso dos passageiros, tripulação, água potável e tudo que o navio for carregar é somado para definir seu DWT. Quando terminar sua construção, por volta de 2024, o navio será utilizado para transportar pellets de madeira para uma empresa especializada na criação de bioenergia sustentável de madeira. Essas enormes velas são usadas da mesma forma como os barcos à vela como já conhecemos, onde utilizam a força do vento para impulsionar as embarcações. Elas são leves, mas incrivelmente resistentes e o mais importante, elas são retráteis. Em mares muito turbulentos, ela poderá ser recolhida para garantir sua segurança e até mesmo quando o navio acessar os portos, onde é necessário a visibilidade do entorno da embarcação. A tecnologia com satélites e informações meteorológicas, pode ajudar ainda o navio a percorrer a melhor rota para otimizar a utilização dos ventos. Um pouco mais sobre o navio, o Shofumaru tem uma vela telescópica feita de fibra de vidro que pode atingir uma altura de 55 metros. De acordo com testes preliminares, a empresa previu que consumiria 5% menos combustível com esse tipo de sistema. Para se ter uma ideia, normalmente uma embarcação desse porte utiliza cerca de 500 mil litros de combustível para fazer uma viagem entre o Japão e Austrália. Ou seja, com uma economia de 5%, isso representaria uma redução de 25 mil litros de combustível. Além de economia, traz benefícios para o meio ambiente. Todo esse plano de descarbonização da empresa inclui a pesquisa de propulsão assistida pelo vento. A MOL Group estabeleceu metas de médio a longo prazo para reduzir a intensidade das emissões no transporte marítimo em cerca de 45% até 2035 e a ideia também é atingir a emissão zero até 2050. Isso porque à medida que a tecnologia for sendo aprimorada e testada, estufa, os navios poderão ter não só uma, como várias velas para ajudar ainda mais a redução de consumo de combustível e diminuição de gases de efeito estufa. A indústria marítima fez contribuições significativas para a globalização, onde 90% do comércio global é transportado por água. Se você aí é daqueles que gosta de comprar itens na China e recebe eles aqui no Brasil, é bem provável que o que você comprou foi colocado em um contêiner dentro de um navio e chegou aqui pelo mar. No entanto, esse transporte importante para o comércio global acaba trazendo um alto custo ambiental. Cerca de 1 bilhão de toneladas métricas de dióxido de carbono são liberadas na atmosfera a cada ano por navios porta-containers que percorrem as hidrovias do mundo. Esse valor representa 3% do total de emissões de gases de efeito estufa. Isso faz com que haja uma pressão crescente sobre a indústria naval para diminuir a poluição causada pela frota mercante global. Com esse sistema Wind Challenger, isso oferece uma visão otimista para o setor. Isso porque o esforço para reduzir as emissões dos navios até agora não teve muito sucesso, e essa já está funcionando. E você, acha que o futuro do transporte marítimo está em voltar no passado e utilizar a força dos ventos combinando com os de propulsão? O que você acha dos navios voltarem a utilizar a energia eólica, ou até mesmo a energia solar, combinada com motores elétricos para impulsionar os barcos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, e que complementam o assunto, então não deixe de conferir. Esse é seu momento para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, hein? É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.